Tudo começou em uma noite normal Ai, véi, juro Quando eu tinha 12 anos, vulgo 10 anos atrás Eu decidi gravar vídeo enquanto eu jogava videogame E eu não consegui falar que era um sonho Porque não existia o que eu faço hoje naquela época Naquela época era eu e mais 5 pessoas produzindo conteúdo pra internet Hoje todo mundo produz conteúdo pra internet, mano Naquela época era eu e um notebook Que eu precisava, numa mão, mexer no mouse e na outra ficar segurando a tela Porque metade da tela não funcionava Hoje eu tenho mais de 20 pessoas na minha equipe Só pra garantir que saia vídeo todos os dias Naquela época eu não imaginava que eu ia rodar 5 turnês pelo Brasil inteiro Naquela época eu não imaginava que eu ia ganhar um monte de prêmio Principalmente da premiação que eu assistia quando eu era pequena Naquela época eu não fazia ideia que eu ia ser apresentadora desse prêmio um dia Naquela época eu não fazia ideia que eu ia escrever 3 livros Rodar o Brasil inteiro fazendo sessão de autógrafo Causando um monte de tumulto em shopping pelo Brasil Naquela época eu não fazia ideia que um dia eu ia ter 10 milhões de pessoas me assistindo Fazia 10 anos que eu respiro isso aqui todos os dias Quando eu comecei a gravar vídeo eu não fazia ideia que eu ia ficar apaixonada por isso aqui E eu lembro de todos os dias pedir pra Deus Que a única coisa que eu queria fazer pro resto da minha vida era isso aqui E se eu pudesse eu ia ser muito feliz Porque eu tinha medo de não dar certo e eu ter que trabalhar com outra coisa Porque eu tinha certeza que era isso aqui que eu queria fazer na minha vida E 10 anos depois eu ainda tô fazendo então acho que deu certo Queria falar uma parada pra vocês Nesses 10 anos eu me peguei triste muitas vezes Porque eu conquistei tanta coisa Que em muitos momentos eu tava fazendo a coisa mais extraordinária Que um dia eu nunca imaginei poder fazer E se tornou tão rotina acontecer coisas incríveis Que eu parei de ficar feliz por essas coisas E de um tempo pra cá eu nunca estive tão feliz na minha vida E a única coisa que aconteceu é que eu comecei a ser grata Por coisas básicas do dia a dia Simplesmente por ter uma família que eu amo Ou ter uma equipe que eu me orgulho muito Por ter amigos que me amam Por ter fãs que me apoiam há 10 anos Independente se eu tô na merda ou não E é isso que eu queria falar aqui hoje De gratidão Esse lugar que eu tô agora É uma produtora, Barry Uma produtora que eu criei há 3 anos atrás E eu tive medo muitas vezes Porque eu invento muita moda E eu tive muito medo de dar errado Tudo Mas graças a Deus eu sempre tive Pessoas do meu lado que nunca me deixaram Esse medo de falar mais alto Do que as minhas vontades Hoje Eu não gosto de falar que eu tenho Porque eu não tenho nada sozinha Hoje a gente Vocês, eu, minha equipe, minha família, meus amigos A gente tem uma produtora Que bizarramente é tipo assim Muito incrível Que grava clipe, grava publi Grava coisa pra pessoas Que eu jamais imaginaria que um dia Eu contrataria uma minha produtora Hoje eu tenho uma agência Com mais de 15 influenciadores Que trabalha com marcas Que eu jamais imaginaria Que eu conseguiria trabalhar Não só eu Mas todos os outros influenciadores Só que a gente não para de sonhar nunca, né E aí parece que nunca nada é suficiente Então esse vídeo aqui Além de ser pra vocês É pra mim também Pra eu parar de ser uma otária E olhar pra minha volta E ver o que eu tenho Cara, é muito difícil A gente Desviar das armadilhas da vida Tá ligado? No sentido de Você ver Um milhão de oportunidades na sua frente Pra realizar seus sonhos E recusar 99% delas Por elas não estarem de acordo com a sua índole Porque muitas vezes eu me vi na merda E cheio de oportunidades De estar lá no topo Mas eu sei que se eu aceitasse Cada uma dessas oportunidades Eu sabia que Eu ia chegar no topo E eu não ia ter orgulho De mim Ou das coisas que eu teria Porque eu não teria alcançado aquilo lá Por mérito Então a mensagem que eu quero passar Nesse vídeo pra vocês É que vocês corram muito atrás dos seus sonhos Mas não precisa correr depressa não Porque é muito gostoso a caminhada Tá ligado? E não adianta querer chegar rápido Porque se você chegar rápido demais Além de você não ter história pra contar Você não vai valorizar a hora que você estiver lá E parece que tudo que você vai ter Não vai fazer sentido Então independente do que você queira fazer na sua vida Faça Com verdade Com amor Com caráter E principalmente Sendo grato todos os dias Obrigada Obrigada por me permitirem fazer o que eu mais amo na minha vida Obrigada pelo apoio de sempre Por sonharem junto comigo Quero agradecer também A todas as pessoas que Um dia já fizeram Algo pra mim Por menor que seja Eu sou muito grata De verdade De verdade mesmo Obrigada a todas as marcas Que me apoiam Que acreditam no meu trabalho Porque sabe de um negócio Porque sabe de um negócio família Em 10 anos Eu já te vi na merda Um topo muitas vezes Muitas vezes Porque a vida é uma montanha russa mesmo Cheia de altos e baixos Tá ligado? Mas eu nunca deixei de ser Apoiada por marcas Por fãs Porque vocês acreditam em mim E isso é muito gratificante Porque eu não faço questão de ter 10 milhões na verdade Eu faço questão de ter o número que for de pessoas Que realmente gostem de mim E isso eu sempre tive Obrigada